Olá pessoal, hoje eu estou subindo a serra para Santa Lepodina e o que eu quero mostrar para vocês? Vitamina de cana, vocês conhecem vitamina de cana? Ah, vocês não conhecem? Então eu estou passando aqui um pão com linguiça e vou estar mostrando para vocês Aqui é um lugar bem aconchegante, quando vocês vão subindo a serra, passando Cariacica Logo em seguida vocês vão ter o cantinho da roça E aí, olha que bonito, logo na chegada, esse montão de peixe aqui Isso aqui é a peixarada que fica toda aqui, olha a galerinha E o que eu vou mostrar para vocês é como se faz uma vitamina de cana Então aqui a entrada Olha, aqui tem self-service a R$19,90 por pessoa e R$22,00, está vendo aqui? Olha, o suco é grátis E aqui também é feito esse fogão a lenha aqui, olha Então a comida vai ser servida aqui nesse fogão a lenha, é muito chique, olha Mas vamos no que interessa, né? O que interessa aqui é tomar uma vitamina de cana Aqui tem bastante coisa gostosa, eu adoro essa linguiça que tem aqui, essa linguiça é de porco Eu gosto dela bem sequinha, que ela parece um salaminho E aqui tem os queijos Então agora eu vou pedir à moça aqui uma vitamina de cana Olá! Opa! Tem vitamina de cana? Vitamina de cana? É? Então vamos lá Como é que faz a vitamina de cana? Como é que faz? Ah, vai fazer agora, olha Ó, é só colocar caldo de cana e leite A vitamina está pronta Beleza! Ó, tem leite Nossa, é muito leite Pode tirar até um pouquinho desse leite aqui Vamos tirar aqui, bota aqui Como é que é o nome dessa amiga aí? Tatiane Tatiane? Tatiane Ó, Tatiane sorriso, me falaram que ela, né? Você tá sorrindo Olha, isso aqui que é a vitamina, ó A vitamina mais fácil do mundo, não é? Muito fácil, agora eu aprendi Agora você faz pra tomar, ver se você vai gostar Nossa, essa aqui minha tá grandona, hein? Quer um canudo? Pra ficar mais fácil? Não, agora fala aí das linguiças Qual é o nome aqui desse lugar? É Cantinho da Roça? Cantinho da Roça É Cantinho da Roça Toda bola Olha, tem pão com linguiça aqui De todos os sabores e valores É isso aí Tá? Temos o pastelão Tem pastelão também? É, amor Pois é Todos os sabores Pois é, e agora, ó Quando você subir a serra, vem tomar aqui Olha, isso aqui é uma novidade Eu fiquei sabendo esses dias E aí agora eu vou tomar e vou mostrar pra vocês Ó, isso aqui é a vitamina mais fácil do mundo É só colocar leite com, que eu mesmo, caldo de cana Eu sou uma asa, né? Olha, e o pão, esse pão aqui, ó Amor, botou, ah, tá doido Só cebola Do jeito que eu gosto, ó, de cebola aqui, olha Que pãozão grande E eu nem sei quanto custo Isso aqui é bom cortar, né? Com a faca Olha esse bichão aqui Esqueceu de dar uma cortada Mas é assim mesmo que nós comemos Pegando na mão E tem essa maionese aqui, não é? Show de bom E aí a gente para aqui E é muito bem atendido, né? Com certeza Tati Sorriso É muito bom sempre poder atender bem Isso mesmo Porque quando o atendimento é bom, a gente volta Agora tem uns lugares que a gente vai A comida pode ser até boa Mas o atendimento ruim, a gente nem volta Porque a energia ruim faz mal pra gente A gente gosta de energia boa, né? Então, olha Pra mostrar pra vocês Vitamina de cana A vitamina mais fácil do mundo É essa aí Fique à vontade, gente Depois você trova lá, hein, Tati Tchau pra vocês Você vai amar essa vitamina Ah, e agora eu tenho que tomar, né? Não tem sabor de caldo de cana Tem sabor de outra coisa Que eu não sei o que Que é caldo de cana com leite Tá bom? E o pão é uma delícia também Muito gostoso Ela tá de boca cheia Não consegue falar pra dar joinha Empaturou Dá joinha Comentário, joinha Vocês vão amar Uma delícia, tá? Gostosa Linguiça gostosa Porco, pura Vão subir a serra, pessoal É maior educação Pra lá de boca cheia, né? Mas é gostoso, né? Vem pra cá Sobe a serra E passa no cantinho aqui Cantinho da roça Não é bom E pede o pão de linguiça Que vocês quiserem Tem com ovo Mais de 20 variedades De pão com linguiça Tem bastante coisa Tem pão com picanha Uhum Tem pão com muito de coisa aqui Beijo Tchau